O DEM TORENCIAL DURANTE LORON RUA Ramos inundação, bot e região Valência, Espanha. O DEM BOT NEBÉ ACONTESSE DURANTE LORON RUA E a região Valência, Espanhol, Ramos inundação onde destruir área agrícola no sistema transporte. Valência, região NEBÉ, situa em a costa leste Mediterrânea, Espanha, considera o DEM TORENCIAL durante LORON RUA NÉ, registra o DEM BOT NEBÉ BOT LIU desde o moço DEM BOT DA HULU com intensidade NEBÉ RANESAN e ATINA RINGUID A TUSUALO RITNULURACIN IDA LIUBAN. Relação ao acontecimento, refere-me de local região Valência, informa, parte relevante TACOONA TÚNES, no estação Comboio REOCOS onde assegura sistema de transporte Comboio. Medio local informa, quando a causa o DEM TORENCIAL NEBÉ MOSSO onde atrasa o movimento rodoviário no ramo de veículo balão e a região referência. Medio nem MOS acrescenta região NEBÉ AFETADO LIU onde inundação Macanesan, Castelon, Alicante, Nova Valência. O DEM TENCIADO DE UDAN NEBÉ Aumenta MÁCAS, a agência meteorologia Espanha decide o DEM ALERTA AMARELO para a população NEBÉ RELA e a região AFETADO. DEM TENCIADO DE UDANCE A CAMPACA